Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe em passeio E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, Lota, Brasil, Jogue Quem começa? Eu Aê, Jorginho vs Basque São 45 segundos pra ele construir um ataque Depois o Jorginho vai responder, certo? Joga a mão pro Altair, Zona Leste Joga a mão pro Altair, Zona Leste Primeira fase ainda, certo? Vamos lá, daquele jeitão Energia máxima Vem DJ AD Pra cima, pra cima Virou a tela, hein? Como é que cê está? Vai virar a motela, hein? Vamos pra cima Vem, pra cima Vem, pra cima Vem, pra cima Vem, pra cima Eu vou sem grito mesmo Porque você só vai gritar desespero Porque, mano, você vai morrer, mano E vai ser o que vai morrer primeiro Depois eu mato da 5 da fase Depois eu mato da semi afinal Mas o da primeira fase, mano É o que eu vou matar de um jeito mais letal Que é você, Jorginho Cê entendeu, mano? O beat é se prepara Só que, mano, você sabe que o basque vai bater na sua cara Ei, beat é se prepara Só que você tá fudido O beat fala pra você se preparar Mas se apoia e é despercebido Aí é foda, mano Cê é maldade Você hoje tá fudido Eu sou o Jorge Você é o Jorge Você é a minha versão Mas no diminutivo Menor em talento Menor em flow Menor em métrica Menor em punchline, mano E eu sou o maior em tudo Eu faço o gol Tipo o Pelé Tipo o Neymar O melhor jogador E você é o que esquenta banco Reserva E hoje o titular chegou Pode deixar Não, pode deixar Não, pode deixar Sou pequeno em flow Pequeno em nome Mas cê tá ligado Ô meu camarada Eu sou pequeno Que nem se da viz Cê contou com o tamanho Não fui minha pedrada Se você não entende Faz a rima sem rede Tá ligado que agora é verdade Eu sou melhor que o Jorginho Tudo tá na hora de volta Pra realidade Você sabe Se prepara Por isso mesmo Deixa o meu strano Ele quis falar Que eu não posso dar Diz pra ser vida Ele tá me atacando Só que sinceramente Chobaski Eu acho que cê não tá chegando Porque cê pegou Despercebido Tira o bem de onde Não tá esperando Cê consegue entender Qualquer parada Fica quieto Eu vou bater Infelizmente Nessa batida Aqui não dá pra você Cê que foi Porque tá gesticulando Cê tá ligado Que ele deu caô Gesticula Ficou todo puto Que não esperava A resposta apanhou Ah Eu sei que você é fraco Bato aqui Sabe um ano Que agora eu já chego Por isso o meu MC Realmente aqui os dois São o Jorge Cê não entende Que agora acrescento É o Jorge no diminutivo Diminutivo Que tem mais talento Felicencio E pra que te impreende Você sabe que debate Infelizmente Você não aguenta Dei todas as respostas Na ataque Fé Eeey Marulho nessa batalha Palmeia 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 É isso mesmo Isso aqui meus amigos Palmeia E aí Barulho pra votação Barulho pra votação Não Vamos pra votação Barulho pra votação Barulho pra votação Mas para um senhor Com vontade Barulho pra quem gostou Das rimas de Basque É isso mesmo Diferentemente Barulho pra votação De Jorgin Pela plataforma Jorgin Jurados em 3, 2, 1 Jorgin 1 a 0 Tudo que bom Barulho Coisa da bocô Atua zona leste Daquele jeito Vamos manter a vibe E aí camarade Ajuda mais ae Vamos manter a vibe E gritar mais ae Meus amigos É o beat do lado O que é esse cara do letor 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 Acho que isso é zoado e eu te bato, você não tá me entendendo por isso que esse capato Mas eu peguei a bebê e meu teu dizendo, mas não é a bebê de mina, eu peguei a Ben São Brenos Consegue me ter que fazer, mas eu vou passar, porque você já sabe que é 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 O beat pode ir até Detroit, isso eu fiz, por isso que eu lembrei até do puto de Paris Ele é o puto de Paris, com certeza ele não falha, sou o puto de Brasil e ele puto na batalha Vocês não tem que fazer, mas você não tem que fazer, mas você não tem que fazer o que é a sua mente agora Destrabei, não casわ lá, o que é que acontece até amanhã Eu falei que eu destrabei, e eu te acertei, não sou o puto de Paris, porque meu fã é michigan Nas ingrês, dois, um, rima Eu sou a dimensão do Brenos, mas ninguém te abençoou, que eu saiba meu parceiro, o Brenos Nicolão Eu sou puto na batalha, realmente eu tô em casa Porque eu fico muito grito de rimar com a puta rosa Cê batalha, vai ficar escondido Cê acha que você tá rimando, talvez você tá iludido Eu fui achar mesmo que você ia ganhar assim Eu falei que eu sou Jorge, você é o Jorge Porque seu talento é pequenininho Faz assim, quando ganha o que eu ganhei Você pode roucar pra mim Entendeu? Falou de Michigan Hoje meu pai sabe, você vai morrer Porque amanhã, cê tá com a benção do prêmio Eu mando uma farinha Sua rima não tá acompanhada, ela tá sozinha Eu sou até do time da Maria Você veio com a benção do rei, eu vi com a benção da rainha E você vai... Hoje você perdeu Mas já vai o que mata, você ainda mata eu Mas você me dá pra fazer pra acabar o beat Que eu já matei, se continuar eu boto sem limite Ainda bem que é uma boa Vencerou! 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 Comportável, comportável, jurado Em três Dois Um Terceiro round, certo? Quem começa essa batalha aí? Quatro, dois, dois, dois Ah, eu começo Jorgin Versus Jorge Basque O Basque começa, certo? Já joga sua mão pro alto Joga a mão pro alto Terceiro round, cabuloso Olha o beat O beat é de malaca, hein? É o DJ Adder, pô Senso aqui, família Pra checar Vamos, bora E aí, e aí Licença Por assim, ó Ó, ó Pinto nunca vai Perpinte, não pode Batei esse cara no detrante Zeca no cavale Largar do pagode Batei esse cara no detrante Oh, 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 oh Batei esse cara Batei esse cara Cê não é de caralho Cê não é de caralho Oh, 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 oh Bacará Não vai largar do pagode Mas você vai largar da batalha Aí você se fode Esse cara aqui não é bamba Mas contraditório Não consegue o pagodinho Panta pagode Exata Só pra cantar É dois? É dois? Ah, ah, ah Três, dois, três Um cara no aviso que era quatro Mas eu te mato de parto em quatro Tipo o quarto do doce Mas é salgado Porque cê sabe Agora é coerente Porque é salgada Fica o seu prato Que come quente Cê não é levando esse esquema Se ele me repartir Vai multiplicar seu problema Zeca no cavale Por isso tá que o Bask Sabe que eu vou emmascarar ele Foi mandar um ataque Improvisada A rima contaria ponto Se não fosse essa travada Zeca no cavale É o enredo Por que que o Bask travou? Tá com as pernas Cheio de medo Fica a razão Ah, fala na Bask Você é um MC como um Eu gravei porque eu sou um dono É normal irmão Cê só bota a rima Cristina é mais com entonação Vai repartir o problema Mas eu sou prático Repete o problema Eu faço o formato matemático Sinceramente eu sou a questão Mas eu sou um problema Que não tem resolução Porque agora o meu parceiro Cê sabe que essa é a fração E do conto do Bask Eu faço multiplicação Multiplicação Multiplica meu talento E também minha visão Não tem solução Para de ser cuzão Que não teve a humildade De ouvir o Tupino e eu Ah, não deu sinceramente Rima essa aula Calma lá meu parceiro Isso não é sala de aula Mas ele é matemática Então deixa ele é moleque Ele ensina matemática E pra ele eu ensino rap Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 2, 1 Rima! Nossa, ele vai me ensinar rap Moleque que chegou ontem 2017 Não, eu tava rimando Sem maldade Fala nada Você tá engatinhando Eu não tenho minha caminhada E nem quero o T Porque eu nunca vou ficar Olhando o que vai fazer Eu comecei 2022 É profundo E com um ano de caminhada Eu tô chutando a sua bunda Queria que você mudasse uma rima Que eu nunca ouvi Aí eu ia falar que você é MC Com um ano de caminhada Você tá chutando minha bunda Assim você é irmão Pode passar Vai perdendo a segunda Mentira É só perigo Quem que vai me codrar É algum do seu amigo Peraí, peraí, peraí Ai, a Rima tá clichê Ele já ouviu E ele nunca fez aposta Se fosse um clichê assim Por que você não me deu resposta? Vale no preço do céu Uma das melhores da noite até agora É muito louco O papo é Agora vamos pra votação Som vai tossar Rap de rasteiro, certo? Se você não gostou das imas Palminha pra respeitar o MC E o Corridor, certo? Ei, barulho pra quem gostou das imas de Basque É isso mesmo, é isso mesmo Mil graus Computado, computado Diferentemente Barulho para as imas de Jorgin Pela platão é Jorgin Jurados em 3, 2, 1 Jorgin para a próxima fase Muito barulho para a Basque